Fala galera, aqui vamos nós de novo para Curitiba, mas dessa vez vamos dar uma desviada no caminho para conhecer Jaú no interior de São Paulo. É mais um pedágio! Que delícia! É muito pedágio né amor? É, pelos pedágio da outra estrada era baratinho, aqui é tudo caro ainda. É, a gente já gastou quase 60 reais de pedágio. Um monte de amor. É, o Renan mesmo. Achamos um hotel aqui, o Renan vai entrar para perguntar o preço. Tá bom, não é de ter medo esse elevador? Ai claro que é, meu Deus. Esse ganho hoje demorava para chegar no segundo andar. Ai meu Deus, abre a porta, abre, abre, abre. Nossa, é para lá, é o 203. Nossa, parece filme de terror. É esse? Aí está, é. Agora que vem a surpresa. É... Ó... Ajeitadinho até. Ó, tem quase uma varanda gourmet. Que lua bonita hoje. Bom galera, vamos procurar alguma coisa para comer agora, que a gente só comeu umas coxinhas o dia inteiro. E para quem estivesse perguntando, né, porque que a gente veio para Jaú quando tem muita cidade turisticamente mais interessante do que Jaú no interior de São Paulo. A gente ficou curioso de parar aqui porque Jaú é a cidade mais segura do Brasil. Em 2019 ela foi considerada a cidade mais segura pelo estudo, qual que era o nome do estudo? Acho que é o Atlas da Violência. Atlas da Violência, é isso mesmo. E como a gente aqui sabe que pelo menos quem vive nas grandes cidades a questão da violência é algo bem complicado, né. A gente está sempre tentando fugir disso. Achamos que seria legal mostrar como que é essa cidade. Estamos confiando nesse estudo aí. Tanto é que estamos andando aqui com a câmera de noite tranquilões. E com o Mucuvinha. Apesar que o Mucuvinha é a nossa segurança. Olha a nossa janta, custou 17 cada prato. E vamos tomar um Jaú. Será que é daqui? É daqui mesmo. E todo mundo aqui no restaurante está tomando refri Jaú. Joguei um monte de sal no prato sem querer. Hummm. Eu como você que é essa lenta. Sem querer. Mas é verdade, está todo mundo tomando o Jaú aqui. Vamos provar se ele é bom. Gosto do Jaú, parece suquita. Ó. E aqui atrás tem uma geladeira de cerveja. Mas como o Renan está dirigindo, a gente não pode beber. Bom, amanhã a gente passeia de dia e explica mais essa questão da segurança dela. Como foi feito tudo e tal. Vamos lá conhecer a cara de Jaú então. Essa aqui ela já foi uma cidade extremamente rica. Na época dos barões do café, das oligarquias. Ela era uma das que se destacava. Naquela época que a gente estuda na escola, né. Que os caras do café mandavam e desmandavam no governo brasileiro. Algum desses caras era daqui. Inclusive tem algumas fontes que dizem que aqui já foi o maior polo exportador de café do mundo. Então nessa época acabaram se formando alguns casarões. Você vem para cá e vê alguns casarões antigos. Só que a cidade ela não ficou caracterizada, né. Como uma cidade colonial. Porque ela continua se desenvolvendo. Geralmente são cidades bonitas coloniais. São cidades que tinham muito dinheiro. Mas em algum momento acabaram parando no tempo. E aí só depois de muito tempo que viram, né. Pô, já que a gente ficou congelado aí. Vamos aproveitar para restaurar e transformar numa cidade histórica. Mas aqui não, foi crescendo. Construíram asfalto. Inclusive Jaú também foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter luz elétrica. Se não me engano foi a quarta ou a quinta. Então ela continua crescendo, né. Ela não parou. Hoje ela é conhecida como a capital do calçado feminino. Por causa da grande quantidade de fábricas de calçado feminino que tem aqui. Eita, acho que estamos numa partinha perigosa. É. Olha o chão. Mas não tem ninguém na árvore agora. E ela também era conhecida como a cidade da terra roxa. Por causa da terra roxa que era boa para plantar café. Que a gente estuda na escola. Mas a gente vai falar disso depois também. Olha a igrejinha central aqui. Vamos continuar agora a história da segurança dela, né. Que a gente comentou ontem. Ela foi em 2019 eleita como a cidade mais segura do Brasil. Esse era um título que sempre era levado por Jaraguá do Sul. Mas aí Jaú superou. Pelo menos nesse índice do Atlas da Violência. Que eles levam em consideração a taxa de assassinatos por habitantes. E Jaú apresentou uma média de 2,7 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Como a cidade tem 150 mil habitantes. Foram só 4 assassinatos aqui na cidade. Sendo que um deles foi briga de família. O outro foi um assalto mas que o assaltante morreu. E os outros dois eu não achei. Então é realmente bem baixo. Aí não leva em consideração, por exemplo, né. Roubou uma moto, não matou ninguém. Não entra nessa contagem. Mas geralmente as coisas estão meio ligadas, né. Um cara vai roubar uma coisa e acaba sendo descoberto e mata. A título de comparação, né. O Brasil, de um modo geral, tem uma taxa aí. Geralmente em torno de 25 a 30 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Ou seja, que é um décimo da média nacional. Acho que a galerinha aqui tá bem. A gente ontem ficou perguntando lá pro mocinho da recepção do hotel, né. Se a gente podia sair pra comer. Aí a gente foi guardar o carro no estacionamento. Perguntou se era perigoso. E tudo dele era, não, não é perigoso não. Não pode ir. Não, não tem perigo. Ele falou até, né. Tem estacionamento até, mas que deve deixar na rua pra facilitar. E realmente parece ser seguro. A gente andou, havia pessoal de celular na mão à noite, sem problemas. Mas até em São Paulo também tem, né. Vida louca tem em todo lugar. A presente agora é a igreja da cidade. Essa é a igreja da cidade. A igreja do patrocínio. Vamos ver se ela tá aberta? Está. A igreja tá aberta. Vamos entrar lá pra ver os detalhes. Uma capelinha aqui. Olha como é o confessionário daqui. A desenha não fica escondida. Jáú não é uma cidade bem turística, né. Na verdade quem vem pra cá geralmente vem a trabalho. Mas a igrejinha é bonita, vale a pena visitar. E aqui tem um outro lugar que é um destino meio religioso também. Que a gente vai lá, que é do Frei Galvão. Mas antes vamos ver mais a cara da cidade, ó. Uns casarões antigos, perdidos. Aqui provavelmente era um. Aí ao longo da história foi mudando, caindo e modernizou. Eu li que são 450 casarões antigos que seguem aí de pé e que não pode derrubar eles. É, geralmente até esses casarões ganharem importância, né. E proibirem a derrubada, já caíram vários. Vamos ver como é a prefeitura daqui. Acho que é aqui a prefeitura, ó. Nem o prédio da prefeitura é histórico. Tá escrito ali, passo municipal, terra roxa. O prédio da prefeitura pode ser novo. Mais a secretaria do meio ambiente. O prédio antigo. É, aqui tem mais alguns casarões históricos. Você vai procurando, você acha. O centrinho histórico tem sua graça. Só que tá bem misturado, né. O moderno e o antigo. É. Ó o busão. Tá quatro pila o busão em Jaú. Aqui tem uma pracinha. Galerinha ali, vida tranquila. Igual de cidade do interior no geral, né. Tranquilo, mas assim, ó. Eu tô doida pra perguntar pra alguém. Aí, vocês sempre seguros de morar aqui? Só que não dá, porque eles são tranquilos, mas ao mesmo tempo eles tão passando. Você não vê, por exemplo, uma pessoa sentada aqui no parque. Tem uma ali e umas meninas tomando sorvete. Mas não é aquela vida mansa também. É calmo, mas não é uma vida mansa. Acho que não é uma cidade de pessoas muito idosas. Não é aquela cidade que a pessoa vai pra se aposentar lá. E aparentemente tem de tudo. Tem loja, tem até um shopping aqui. Aliás, a gente tem que passar lá no shopping dos calçados pra ver como é. Só até que podemos ir pra lá agora, né. Não tem mais o que mostrar aqui. É, já deu. Bom, antes de ir pro sapato, vamos mostrar aqui a estação de trem. Que tá fechado. Atualmente ela é um museu, mas nem como o museu tá funcionando. Acho que por causa da pandemia. Mas é legal, porque ela já foi muito movimentada, né. Por causa do café da cidade. Inclusive foi o... acho que o presidente da companhia de trem que falou aqui. Exportava tanto café que era o maior exportador de café do mundo. Jaú era a cidade maior exportadora de café do mundo. Não achei dados oficiais pra confirmar isso. Só esse depoimento do cara. Mesmo que... não sei se o cara fez uma pesquisa ou falou isso só pra dizer, né. Ó, a minha ferrovia atua com o maior exportador de café do mundo. Mas, de qualquer forma, só do cara ter falado isso já dá pra ver que Jáú era um grande exportador de café, né. Não era pouca coisa, não. E é aqui. Já é na estrada, já. Mas, ó. Território dos calçados. Esse aqui diz que é o maior shopping de calçado feminino da América Latina. Ou seja, vamos no parquinho! Olha que interessante. É um shopping mesmo. Um shopping grande, mas só de calçado feminino. Opa! Opa! Não, tem uns masculino também. Mas acho que os masculino é só pros homens terem o que fazer, hein. Enquanto as mulheres vêm olhar. Porque é só uma partinha pequena, né. É. E aí vai comprar um calçado novo. Vai. Não preciso. Precisa. Nossa, mas aqui ele tá 15 reais. Não, mas eu não preciso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó, o que que tem? 14 reais no dinheiro, hein. Esse também. Ó, que barato. Não, eu não quero. Tem muita loja que vendem no atacado também. Acho que aqui é normal poder comprar calçado e revender em outras cidades. São quantas lojas? São quantas lojas aqui? 200 lojas. Nossa, 200 lojas de puro calçado. É. Deixa eu ler pra vocês uma cola que eu fiz. já. Já o é um dos maiores polos calçadistas do país. Contando atualmente com 181 indústrias registradas. Que juntas produzem uma média de 70 mil pares por dia. Podendo chegar a 120 mil. Um, dois mil. Um, um. Um, um. Um, mais pesquisou, né? É. Vai, escolher um sapato. Não, eu não quero nada, não. E antes que comecem a falar. Ah, eu tô morrendo em mão de vaca. Eu não deixei a Michelle e compra nada. Eu não quero nada, tá bom? Mas eu sei que vocês querem. Então eu vou mostrar os preços. Ó, 129, 130. 160. 130, 140. R$ 139,90 Ah, eu lembro a época que eu sabia andar de salto, era tão bom Esses preços são baratos? Pra mim é caro, eu não pagaria nunca R$ 150 no sapato É que eu nunca pague caro e não vou pagar, eu acho, na vida Agora, aquelas lá da frente de 15, eu acho que tava com preço bem bom Aí eu acho que tava barato Eu compraria daquele preço Olha o preço do atacado e varejo R$ 120 no varejo e R$ 93,90 no atacado E é isso, deu de ver calçada Agora vamos pra área rural da cidade procurar a história do Frei Galvão Tem um santuário dele lá Só que a gente não sabe, não mostra no mapa onde é e a gente não achou Então vamos ter que ir perguntando no caminho Achamos só onde é o bairro que fica Chegando na beira do rio, tem uma curva gigante Você vai ver que só tem ela ali E se você correr, você cai no rio Então você passa a curva, hein? Tá bom, bora já Faz a curva e continua aqui, em perango, o pulmar Essa capela, apesar de ser um destino de peregrinação famoso, não tá marcado no Google Maps nem nada Então pra chegar lá é do modo antigo O cara explica, vai na rua tal, vira na esquina tal Vamos ver se a gente consegue enxergar Só que ele falou que a capela lá tá fechada agora Que só abre fim de semana Porque fica dentro de uma área particular E tem muita gente idosa morando Então eles estão com um pouco de medo Mas vamos ver se a gente passa pelo menos na frente pra contar a história E mostrar um pouco o lado rural da cidade Além do calçado, essa aqui é outra atividade importante da cidade A gente tá passando, vendo um monte de plantação de cana Pra quem nunca viu plantação de cana é assim, ó E vai longe Diz, inclusive, que Jaú é um dos maiores produtores de etanol do Brasil E o etanol aqui nem é baratinho E essa terra vermelhona que tem por aqui, né? Tem muito no interior do Paraná também É a chamada terra roxa Ela deixa aí, você vê, os carros são tudo sujos de vermelho E aí você pensa, né? Por que chama terra roxa se ela é vermelha? Na verdade a confusão veio provavelmente porque veio muito italiano pra cá E vermelho e italiano é rosso Então eles chamavam de terra roça E aí devia os brasileiros aqui falar Ó, não, italiano não é roxa, é vermelha, ó, vermelha E eles falavam, ó, terra roça E os caras falavam, ó, tá bom, é roxa, vai E essa aqui é a cidadinha que a gente chega pra ir em busca da capela do Fregalvão Pertence ao município de Jaú, é Botunduvas, né, que chama É É tipo um distrito, uma vilazinha rural de Jaú Olha que bonitinho as casinhas que estão construindo, tudo igualzinha, ó Olha E aí tá pertinho? Tá pertinho do barracão Ah, se vocês querem, você dá outra perguntadinha Ah, então tá bom É que eu vou ir trabalhar Ah, muito obrigada Ah, é aquela simpatia do povo do interior É Beleza, chegamos na estátua do Fregalvão e do cemitério Aí aqui tinha que seguir reto até o rio Tietê, né É, tinha que pegar uma estradinha de terra Bom, deve ser pra trás então Pra trás tem cara que vai ficar de terra Vamos lá deixar o nosso carro vermelho também É mesmo Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver Mas aqui é o rio Tietê Essa água é o rio Tietê Vamos dar uma parada aqui pra ver o rio Aí, ó, esse é o famoso rio Tietê Esse rio, galera até aqui de São Paulo Às vezes eu vou falar, pode até torcer o nariz, né Porque no trecho que ele passa em São Paulo Ele é extremamente poluído Então, hoje em dia, assim, ninguém pensa, né Lá em São Paulo em nadar no rio Fazer, andar de barco Mas aqui no interior tem bastante turismo Em cima desse rio aqui Bastante gente vem andar de barco Fazer esportes Esse rio aqui no passado teve uma importância muito grande Pro descobrimento do Brasil, né Pra conquista do interior do Brasil Muitos bandeirantes iam navegando por aqui Entrando cada vez mais Essas águas aqui, ó É interessante porque Ele é um rio que vai pro interior Ele nasce lá perto do litoral paulista Só que aí o rio, em vez de descer pro mar Ele preferiu ir pro interior e cruzar Todo o estado indo desaguar lá no rio Paraná E aí lá no Paraná ele desce E aí a água dele ajuda a separar aí o Brasil do Paraguai Eu não sei dizer se aqui Essa água já é limpinha A ponto de você poder tomar ela Imagino que não Imagino que acho que beber não dá ainda Mas já é bem limpinho, ó Transparente Não tem cheiro ruim nem nada É legal, acho que é a primeira vez que eu paro pra ver o Tietê Você já tinha visto o Tietê limpinho? Não, primeira vez Chega a ser inacreditável Porque em São Paulo a gente tem aquela nojeira Aquela espuma amarela E aqui ele é super bonito Bom, agora vamos lá em busca do Frei Galvão Segundo as instruções do Carinha Acho que é por aqui Porque ele falou que a gente ia chegar no Tietê e a gente chegou Ó, gente com cara de terra roxa Chegamos, mas tá tudo fechado É, aqui mesmo A gente ainda tinha esperança de que desse pra ver alguma coisa de fora Mas o Carinha explicou que ficava dentro de um condomínio fechado E que só tava abrindo fim de semana Então que pena, não vai dar pra ver a capelinha dele Mas vamos voltar lá pra cidadinha Pelo menos contar o milagre que ele fez aqui Ó, esse aí ó, é o Frei Galvão Ele é o padroeiro dos construtores, arquitetos, engenheiros e afins Ele ficou famoso por ter construído o Mosteiro da Luz Em São Paulo, capital Acho que é daí até que vem o título de padroeiro dos construtores E ele também é o primeiro santo brasileiro Primeiro santo canonizado no Vaticano do Brasil E, bom, ele não é daqui Ele nem viveu aqui Mas ele ficou famoso aqui na região por causa de um milagre Diz que tinha um bandeirante Que tava indo fazer uma bandeira pro interior E aí ele castigou um funcionário Um carinha que tava trabalhando pra ele E esse carinha se vingou No outro dia foi lá e apunhalou ele pelas costas E aí ele ficou preocupado, né Pô, eu vou morrer sem me confessar Sem receber a extrema unção E aí começou a pedir Ele já conhecia a fama do Frei Galvão E pediu, né Frei Galvão, me ajude, não sei o que Ele disse que nessa hora o Frei Galvão apareceu Surgiu lá no meio da galera E ouviu os pecados dele Que não deviam ser poucos, né Porque bandeirante não era nem perto de Santa E foi assim, esse foi o milagre Que o Frei Galvão ficou conhecido de fazer aqui O milagre de estar em dois lugares ao mesmo tempo Porque nessa época ele tava em São Paulo Normal E surgiu aqui do nada Foi, ouviu as confissões do cara E desapareceu pra São Paulo E isso aconteceu às margens do rio Tietê O lugar onde supostamente aconteceu É lá onde a gente tentou visitar Construir uma capelinha lá Mas fica dentro de um condomínio fechado E o condomínio não tá deixando entrar Mas é isso Acho que deu pra dar uma ideia legal De como é Jaú Espero que tenham curtido Aí conhecer a cidade mais segura do Brasil E agora vamos pegar a estrada de novo A gente ainda tem que seguir pra Curitiba Então até a próxima Nossa, aí olha o nosso carro É, não deu tempo de chegar em Curitiba Vamos ter que dormir num motel Hummm